o pessoal tudo bem então hoje vamos fazer patins tá bom para decorar o jardim ou a sua casa como queira tá certo então para isso nós vamos usar essas meias velhas vai estar bem surradas aqui vou usar 2 pedaços de árvore alvonizado cada um está medindo 20 centímetros tá ok aí de massa nós vamos usar uma dessa de cimento para uma de argamassa tá bom a argamassa pode ser qualquer um que você tem em casa aí temos também aqui ó isopor triturado então nós vamos usar 4 dessa de isopor triturado tá bom aí vamos colocar aqui um pouco de cola e vamos misturar tudo isso aqui tá bom ó fica assim ó a massa tá bom aí vamos pegar um pote colocar aqui ó e a meia e vamos encher isso aqui é aqui ó na mesa mesmo é só modelando e aí com o arame é só dobrar vamos abrir aqui um pouquinho e colocar aqui ó deixa dois dedos para fora de arame tá bom fecha modela de novo se você quiser pode deixar o patinho assim ó assim ó e aí com esses elástico aqui vamos só amarrar aqui ó aí o mesmo eu vou fazer com isso aqui tá bom ó pessoal já enchei esse daqui ó e aí vamos colocar aqui por cima lembrando de fazer ó já essa parte de trás tá bom e aí os dois patinhos aí a gente espera por 24 horas secar para a gente começar a modelar tá bom até amanhã até amanhã ó pessoal já secou aqui tá bom os patinhos já cortei aqui a ligazinha tá bom agora vamos só tirar a meia e aí 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 agora vamos dar aqui ó uma afinada nesse corpo todinho junto com o pescoço com a faquinha Ó pessoal, eu afinei bastante Eu deixei bem áspero Pra quando a gente vir com a massa Facilitar O nosso trabalho Tá bom? Agora eu vou só preparar aqui a massa Pra gente começar a modelar Ó pessoal, eu tô aqui umedecendo Pra gente começar a modelar Tá bom? Então, vamos usar Essa mesma massa que a gente usa aqui no canal Que é umedecimento pra uma de areia Eu vou deixar Nos cards as informações Tá bom? E no link Da descrição desse vídeo, ok? Então vamos lá Tchau, tchau! 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 Pronto, pessoal! Já modelamos, tá bom? Os patinhos Agora vamos esperar por 24 horas na sombra Pra gente lixar e pintar, ok? Ó, pessoal! Já secou, já lixei, tá bom? Já o nosso patinho E eu vou pintar aqui com essas tintas aqui, ó PVA, artesanato Mas podem usar a tinta que vocês tiverem em casa Tá bom? Pra fazer o artesanato de vocês Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. 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 Tchau.